Nenhum amor, tu tá me fazendo vida boa Transporta homem, mulher, menina, moça e coroa Meu bem, não tenha cuidado que eu não levo gente à toa Quem era aquela pessoa que andava a passear Na garupa da tua moto andando pra lá e pra cá Saiu a boca da noite e agora que vem chegar Saiu a boca da noite e agora que vem chegar Meu bem, deixa eu explicar, não penso de outra maneira Não era nada demais, era uma passageira E fretou a minha moto pra andar a noite inteira E fretou a minha moto pra andar a noite inteira Trabalhou a noite inteira, chegou com a cara lisa Conta a história direito, que mentira não precisa Diga quem foi que botou, batou na sua camisa Diga quem foi que botou, batou na sua camisa Desconfiar não precisa, veja o que aconteceu Foi a minha passageira e o culpado não fui eu Encostou a boca em mim e o pulo que a moto deu Encostou a boca em mim e o pulo que a moto deu Que besteira se deu, querendo me dar calote Que diabo tem essa moto que só anda de pilote Com a mulher na garupa beijando no seu cangote Com a mulher na garupa beijando no seu cangote Não quero te dar calote, pois pra ser do motoqueiro Tem que aguentar maçã, chatista e brasileiro Precisa ser paciente pra poder ganhar dinheiro Precisa ser paciente pra poder ganhar dinheiro Então eu quero dinheiro pra comprar carne e arroz Feijão, moca, dó de porco pra fazer baião de dois E o batom da sua roupa deixe que eu tiro depois Deixi isso pra depois que eu estou de quebrado Trabalhei a noite inteira e não recebi um cruzado A garota estava lisa e o frete ficou fiado A garota estava lisa e o frete ficou fiado Você é muito engraçado, taxista, motoqueiro Sai a noite pelas ruas, chega em casa sem dinheiro Me dei a chave da moto, deixe de ser tranviqueiro Me dei a chave da moto, deixe de ser tranviqueiro Quem é taxista ou qualquer que sabe trabalhar Leva a mulher na garuba, mas não pode vacilar Se chegar em casa liso, vai ter muito que explicar Se chegar em casa liso Vai ter muito que explicar Você é um cabra safado, eu quero dinheiro Ô mulher, que dinheiro, me deixa em paz, eu quero dormir, vá Dormir o que, homem? Passa a chave da moto Ô mulher, que moto, moleque, que moto Deixa dormir, me deixa em paz, vá, me deixa em paz Eu vou botar um negão aqui na sua garupa E vou ganhar dinheiro Conversa essa, mulher, conversa essa, hein, mulher Eu só tô lhe avisando Depois não fica como avisei Mulher, deixa isso, mulher É, pois é desse jeito Então manda o dinheiro da noitada Então se for, rouba a galinha E pra ganhar dinheiro Aqui tem galinha, por aqui tem não Eita, coisa boa Coisa boa tá na TV Padrecista No programa Panorama Regional